E se o Neijin tivesse matado a Hinato no início do exame Chunin? E se o Minato fosse o Jinchuriki da Nove Caldas? Melhor, e se o Naruto não fosse atrás do Sasuke? Ó, vocês curtem tanto reimaginar o universo, então eu preparei pra vocês uma listinha, uma baita lista de what ifs que deveriam acontecer em Naruto. Eu pirei pensando em cada uma delas, e aposto que vocês vão curtir. Vamos lá! Renato Trunks, Peter aqui. Galera, eu adoro reimaginar acontecimentos, né? E o bacana da série What Ifs da Marvel é justamente aproveitar esses universos distintos, onde, assim, uma pulga num lugar diferente pode mudar todo mundo. É maneiro pra caramba, só de imaginar isso. Imagina, a gente sentado conversando isso, é o que a gente gosta de falar. E se você acompanha aqui o canal, você tá por dentro que praticamente toda e qualquer obra tem essa possibilidade de ser totalmente alterada, com uma coisinha rolando assim diferente. É realmente um efeito borboleta avassalador. Em Naruto, existem vários momentos que rola algo importante. Ou um acontecimento que poderia alterar as coisas no futuro, e eu vou falar sete delas que vieram na minha cabeça, e eu achei, assim, animal pra trazer pra vocês. Que deveriam acontecer, com certeza, por serem tão interessantes, assim, da gente investigar e começar a analisar o que pode acontecer, das nuances de alterações que podiam rolar, né? Aliás, já vai colocando aqui embaixo, larga um comentário de outros Isis, outros Warive que você quer ver em Naruto, que a gente traga aqui, de repente num vídeo separado, numa lista, ou de outros animes, pode ser qualquer anime, manda aqui, pode ser Jojo, pode ser One Piece, bota aqui embaixo algum Isis, o que aconteceria, Peter, se isso ou aquilo? Eu vou adorar conversar isso com vocês, mas você tem que largar aqui embaixo. Valendo, hein? 1. E se o Neji matasse a Hinata durante o Exame Chunin? Você que lembra do Exame Chunin, né? A prova pro Ninja subir de patente, você sabe a quantidade de coisas que aconteceram que poderiam mudar todo o universo Naruto se tivesse acontecido uma coisinha diferente. E de todas essas que eu poderia falar, eu acho que essa fica no topo da minha lista. Galera, pensa comigo, imagina se o Neji, aquele moleque lá da família secundária do Jiuga, se ele matasse a prima dele da família principal. Só pra começo de conversa, acabou Boruto e Himawari. Não existiriam esses dois. E a coisa que eu acho mais interessante, o que iria rolar com o clã Ryuga? Lá é o Exame Chunin, então mortes rolam direto. Mas essa circunstância é muito pessoal, e a probabilidade do Neji ser punido com a morte é bem grande, e disso não teria Naruto vs Neji. Não teria Neji indo no resgate do Sasuke, o Rock iria perder o maior rival dele. Galera, muita coisa poderia e iria mudar por conta disso. 2. E se o pai do Kakashi estivesse vivo? Sakumo Hataki, um dos maiores ninjas do universo Naruto que a gente nunca viu lutar. O pai do Kakashi era mega reconhecido, e a lenda diz que ele era tão forte quanto Tsunade, Jirai e Orochimaru juntos. Se era tudo isso, aí não tem como confirmar, mas eu posso confirmar que se ele não tivesse arrancado a própria vida, o Kakashi seria um mega professor, casca grossa. E a vida do Kakashi seria diretamente afetada, sem esse momento traumático, o Kakashi provavelmente não seria o assassino de parceiros da Ambu, e é possível que ele nem estaria no time com o Obito. Já pensou Kakashi num time com o Maito Gai? Gai Sesei? Isso poderia acontecer sim, galera. 3. E se o Gai estivesse em Konoha durante a invasão do Pain? Olha, esse é um dos temas mais falados nos warifs em Naruto, na boa. É o que mais escuta a galera se perguntar, né? Eu até trouxe um vídeo sobre o Gai contra o Pain aqui no canal, então nem preciso me aprofundar tanto assim. Confere o vídeo se você quiser saber mais, tá? Pode falar o que for, mas a presença do Gai naquele ponto da história iria mudar o rumo da batalha com o Akatsuki. O Gai provou pra gente mais pra frente na série que ele era o Jonin vivo mais forte da Vila da Folha, e não é besteira dizer que ele era o mais forte Jonin vivo do mundo graças aos portões internos. Imagina só, galera, na boa, Gai com os portões e o Naruto com o modo sábio contra os seis caminhos do Pain. Porra, que animal seria uma luta dessa? E pra mim, na boa, seria clara a vitória dos dois, concorda? 4. E se o Minato fosse o Jinchuriki da nove caudas? Imagina o Minato, quarto Hokage, mais a besta de cauda mais poderosa como parceiros. O Naruto sempre teve só metade do poder da raposa, enquanto o Minato tinha a outra metade. Aliás, o Minato tinha a chance de selar a raposa inteira dentro dele. Se o Minato conseguisse, é difícil imaginar um perigo pra ele no futuro. Não consigo. Claro, se a raposa cooperasse, né? Eu tô partindo desse princípio. Outra coisa que poderia acontecer é a Kushina sobreviver no combate, afinal, né? Com ele selando a raposa inteira nele mesmo, não teria brecha pra raposa atacar o narutinho. Se ele tivesse selado a raposa inteira dentro dele, é possível que a gente teria o Minato e a Kushina vivos em Naruto clássico. 5. E se Hanzo nunca tivesse traído Akatsuki? Hanzo da Salamandra já foi um dos ninjas mais poderosos que existiu, mais forte do que os sanins da Folha juntos. E esse cara sentiu que Akatsuki era um problema pra ele no futuro. E pra algum conselheiro caolho da Folha, Danzo, né? O Hanzo forçou o Nagato a matar o Yariko, e esse foi o início da transformação do Nagato em Pen. Se essa traição nunca tivesse acontecido, Akatsuki nunca teria se transformado na facção criminosa mais procurada do mundo. Até pra Interpol, né? No lugar disso, eles iriam fazer missões de paz pelos países. Na forma que o Sensei Jirai ensinou pra eles, seria uma Akatsuki realmente do bem. Imaginem isso galera, Akatsuki da paz! 6. E se a Sakura ficasse com Naruto ao invés da Hinata? Primeiro, sem Boruto e Himawari. Segundo, sem Sarada. É estranho lembrar que a Sakura já deu bola pro Naruto e na boa, ele poderia sim escolher ter ficado com ela. Pode começar a imaginar como seria o filho do Naruto com a Sakura, dá pra imaginar. Qual seria o nome dele ou dela? Já vai colocando nos comentários. 7. E se o Naruto não fosse atrás do Sasuke? Vamos lá, imagina o mundo onde a Sakura pediu pro Naruto buscar o Sasuke e o Naruto respondeu, não, valeu. Se ninguém fosse atrás do Sasuke, ia ser difícil pensar em algo que não fosse os dois morrendo no final de Naruto Shippuden. Eles iriam lutar até o fim, sem amizade ou camaradagem no meio, não ia ter isso, né? Seria luta até o fim dos dois. E o ciclo de ódio entre as reencarnações do Indra e do Azura continuariam e o futuro de Boruto também iria chegar ao fim. Agora você, como eu falei, quero ver teu comentário. Me diz algum em si que você gostaria que a gente se aprofundasse. De repente, se tiver vários, a gente faz uma lista ou eu posso escolher um desses aqui pra trazer um vídeo completasso, mostrando vários desdobramentos do futuro. Então, Capriche pode ser qualquer anime, não precisa ser só Naruto. Manda Dragon Ball, One Piece, Bleach, One Punch Man, tô esperando, ok? Se inscreve aqui, mas se eu for trazer o teu vídeo ou algum vídeo bacana daqui dos comentários, você precisa estar com a notificação, o sininho ativado. Se você não tem isso, você vai perder algum momento bacana onde a gente passa pra você um outro cenário, outra coisa bacana do universo nerdístico. Então você tem que estar inscrito com o sininho. Obrigado de coração por mais esse vídeo. Espero você aonde? No próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!